Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ou tá, mano, esse avião, caralho, você viu que ele consegue ficar invisível? Ele fica... Caralho, velho, a gente tava olhando e ficou invisível, velho, se nisso, esse daí... Caralho, eu tô pensando duas vezes em trair o país, velho, aquilo ali é do exército, eu acho. Não vamos trair não, irmão, é o país que tá vivendo. É, o cavião invisível, esses caras, pode tá atrás de nós aqui já, filho. Nós vivemos muito bem aqui, né, não? Exato. Então, fazer o seguinte, eu reservei uma roupa ali, vamos buscar ali na loja ali rapidinho. E até te falo pra você fazer isso. Como assim, mano? Tem uma velha ali, que ela tem 870 anos, aí eu comendei uma roupa com ela, e ela fez hoje, tá ligado? Eu quero ir lá só buscar, botar uma roupa nova ali. É longe? Não, é aqui embaixo, a loja de roupa aqui, pô, aqui embaixo ali. Ah, então vambora. Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sexta-feira ou quinta, não sei quando tá saindo esse vídeo. Vamos ali na loja de roupa ali embaixo, que a gente vai botar uma roupa nova antes de começar. E hoje nós vamos pegar nossa casa, tá ligado? Nós vamos entrar lá na comunidade lá, vai fazer uma bagunça, tá ligado? A gente vai fazer uma bagunça pra procurar nossa casa, pá. E a nossa bike também já foi encomendada, semana que vem já vai tá aí a bike nova nossa, filho. Nossa, doida, hein, doida. Se prepara, se prepara. Daí, dê a anela aí pra mim. Aí, caralho. Ah! Pô, você tá dando a de doido, na moral, véi. Todo dia já é isso aí, véi, na moral, véi. Ah, cara do caralho. Eu vou falar com ela ali, calma aí. Eu vou falar com ela, calma aí. Ah, vou falar o caralho, mas só pegar minha roupa aqui, guys, rapidinho. Roupa nova, roupa nova. Pensa daí, ó. Essa daqui, véi. Caramba, eu tô até o seu nome, mano. 20 reais, filho. 20 reais, paguei. Pô, dá ideia pra mim aqui, deixa eu te dar ideia. Fala, fala. Aí, ficou maneiro ou não ficou maneiro? Olha aí. É, irmão, ficou doido demais, véi. Olha aí, olha aí. Isso, véi. Todo sinistro. Pede ela pra mim, comendo uma camiseta do Lakers, tá ligado? Do Lakers? Aquela de basquete? Futebol, caralho. Isso, basquete. Basquete, pode crer amarela? Então, tá bem, irmão. Deixa eu falar com ela aqui, rapidinho. Comendo lá pra mim, mano. Valeu. E aí, tia? Ah, tia, uma roupa armada de Lakers? Aí, tem como? Tranquilo, valeu, valeu. Falou que sim, falou que sim. É verdade, véi. Falou que sim. Quanto tempo que você usa pedra, mano, que eu não tô ligado. Como sim? Tu tava com essa caparinha de ali, vô? Tô metendo louca, hein? Não, mas ela vai entregar, vai entregar, vai entregar. Pô, combinou, hein, mano. A bicicleta e a roupa, hein? Aí. Ficou doido, hein, véi. Caralho, linda. Bora lá, bora lá pegar a nossa casa. Antes que aquela dedão do cara aí muda de ideia, tá ligado? Não, primeiro a gente escolhe a casa. Falei, vamos olhar no celular, vai que a gente acha isso. É, eu tô vendo ela aqui no celular aqui. Tô vendo ela aqui. Ela tá online aí? Não, ela tá paralisada aqui no celular aqui. Ela tá de boa. Aquela foto que você tirou. É, eu fode crer. E aí, só falar, só falar no bicho. Mentira, véi, mentira. Tá ali do lado, a trouxa. Vambora, vambora lá, vambora lá, vambora lá. Tá ali do lado, ali do lado. Vambora, vambora. Ela falou assim, eu não me canso de olhar a vista. Aí você falou, eu não me canso de olhar você. E aí, ela tirou a foto de lá, pô. Essa aí foi no time. Você achou que a gente não ia te achar não, né? Não ia achar, apagou a foto, né? Apagou a foto rapidão, né? Apagou a foto que eu vi, né? Eu apaguei a foto depois do que eu tive. O que eu queria com ela, né? Eu só queria que vocês vissem. Ué, entendi. Ué, a tia também é a tia. Você gostou da vista aí? Você gostou da vista aí? Você gostou da vista? Ah, gostei, né? Mas agora ficou melhor, quer ver? Olha só pra cá, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, a vista agora. Aí, ó. Aí, ó. Ó, aí, ó. A minha cabeça ficou melhor. E aí, e a casa lá, e a casa lá. E a casa lá que a gente vai resolver isso agora, né? Exatamente, exatamente. A gente tá querendo ir lá agora. Tem que ir lá agora pra ver isso aí. Vamos lá, visão da boca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, olha lá. Aquele cara da moto é aquele palhaço. Eu acho que não fala nada. Ai, doido. Ai, 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 meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Eu não vi nada, eu tava olhando pra trás. Meu Deus do céu, atropelaram o meu mano. Ai, meu Deus. Puta merda, atropelaram o meu mano. Você machucou, filho? Ai, quem é o Noia? Tira o pé de cima de mim, seu Noia. Ele voou. Tira o pé de cima de mim, seu Noia. Você tá com o pé nele, né? Você tá rando no meio da rua com a bicicleta, filho. Ué, mas você não tem olho e freio, não? Pô, eu freiei, só que você não deu tempo. Mas você podia ter desviado lá na... Lá no São Paulo, você podia ter desviado. Ai, 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 aquela doutora, aquela doutora. Aquela que sabe me cuidar, tá? Ai, 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 ai. Meu Deus, velho. Nossa, velho, pelo menos uns 40 mil tem que desembolsar aí, tá? Que tem um advogado que ele botou agora. Se esse cara não desembolsar uma grana, ele já vai tomar, já. Já tira a foto. Tira a foto dele. Tira a foto dele e eu caí daqui. Vai, 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 pega um ângulo bom. Rápido, rápido. Pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro. Pega um ângulo bom com ele aqui tudo. Vai, 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 vai. Aí, ó. Faz um X, faz um X. Aí, é isso, ó. Faz um X, aí, ó. Já tem prova, já tem prova. É isso, já. Boa, boa. Conta dois nada. Não é Pix não, não é Pix não. Não é nada de dois não, é três. É sim, eu sou empresário dele. Nada de duro não. Jogador caro que você derrubou aí, viu, tio. Jogador caro. Qual que é a conta? Qual que é a conta? Muito obrigado aí, valeu. Tá joinha, você faz uma atorvada. Melhorei, Brasil, Brasil, Brasil. A gente já tá bem, já. Muito obrigado aí. Bom serviço pra você, tá ligado? Você já tá treinado o Card Bike já, pô. Tá aí dentro de todo, pô. Eu tô aqui toda hora, irmão. Valeu, valeu, irmão. É nóis. Valeu, você também, véi. Ó, eu não sei. Olha só, ô. Cheguei aqui, cheguei aqui. Com anos aí de experiência aí. Anos de experiência aí. Olha praquele cara da esquerda com a boquita aberta ali, ó. Tá vendo lá? Irmão, no mínimo, aquele aqui é boné pra esconder as características. Sim, sim, sim. Aquilo ali é um agente federal daquele mais brabo. Aquilo ali é o maior policial do caralho, véi. A gente é um agente federal do brabo ainda, véi. Se eu, se aquele cara não é policial, eu sou marginal, pô. Vamos lá, véi. Moleque, o maior cara de policial do caralho, tinha aquele ali, véi. Vou caber de grama do caralho. Que que é a cabeça do meu ovo? Sobe lá, sobe lá, sobe lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Valeu, hein, policial. É nóis, hein. Ó, tô fazendo nada de errado não. Só tô subindo a quebrada aí, tipo. Boa, caralho. Não foi mal. Me mata... Ele tá vindo correndo ali, véi. Ele tá vindo correndo ali, doidão. Tomou ele um atropelo do caralho, véi. O cara tá errado com você ali, corre. O cara tá errado ali. Eu atropelei ela, véi. Tá com a cobertura aí, irmão. Meu Deus do céu, véi. Aí, aí, já desenrola com ela lá. Você falou que conhece essa pobre aí? Vai lá falar com ela. Ô, moleque, meu Deus do céu, véi. O cara ali já queria te dar um... Querendo muita coisa. É, então. É isso, meu Deus. Que que, olha aí. Chegou? Chegou na sua frente, seu trouxa. Aí, ó. Onde tá, narico? Chegou aí, véi. Não, não, não. Iiii. Caralho. Não sabia que você era a decisão, irmão. Ih, olha lá, olha lá, olha aí, ó. Vai cobrar, hein, mano. Continência ainda, véi. Beleza, então, irmão. Adianta aí. Tô ligado se você sabe que tá dando de doido aí, hein. É, você tá dando de doido aí, hein. Daqui a pouco só adianta a minha casa. Só foi lá e fez o bagulho rapidão. Eu quero que vocês escolham algum lugar, hein. Nossa, olha isso aí. Ah, a gente já pode procurar já? Então, vambora, 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 vambora. 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 Vambora, vambora procurar a nossa casa. O servidor deu uma caída. Por isso vocês não viram que tá mais de dia já, tá ligado? Então, servidor deu uma caída. Eu tinha achado uma casa aqui com caixa d'água, véi. Cadê, cadê, cadê? Aí, caralho, posso ficar nem embaixo não. Olha aqui. Olha que top, véi. Nossa senhora, fi. Uma caixa d'água e tudo. Tomar um banhozinho, pé. Nossa, pensei que não dava pra sair. Olha que top essa visão, véi. Vamos voltar a outra casa. Calma, calma. Tem que ser uma casa maneira, tá ligado? Um lugar top, pá. E aí, cocudinho? E aí, ruivinha trouxa. E aí, como é que vai? Posso matar ele? Por quê? Por quê? Você tá me chamando de trouxa. Você sai com isso aí. Você me chamou de cocudinho? Você é cocudinho, toma sua cabeça. Você vai ficar comendo. Eu não tô correndo não, tô procurando a casa aqui. Eita, eu vou te levar lá. Você tem que esperar não. Mas levar lá onde? Eu tenho que procurar minha casa, Ana. Eu não posso procurar não, minha casa? É, não. Eu que vou te levar onde você vai pegar. Que porra é que tá me falando aqui. Mas de doido, caralho. Pera aí que a... E qual local que eu posso olhar? Eu vou levar você lá, calma aí. Pô, menor curioso, caralho. Eu vou com ela aqui, ó. Ela sabe onde que é, calma aí. Tenta achar a rua aí. Onde que é, onde que é, onde que é. Onde que eu posso comprar casa? Onde? Hein? 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 Tá roubado, meu filho? Calma. Essa não responde. É aí? É aqui? É aqui a casa? Todo mundo apontar uma pra mim. Olha essa daí, não. Olha a vista. Olha a vista dessa. Vista horrorosa, porra. Tá dando de doido, caralho. Eu sei, tá ligado, mano. Eu sei. Que vista horrorosa. Só tem montanha, porra. Dá um liga aqui, mano. Meu Deus do céu. Sai desse lugar aqui, velho. Meu Deus. Que trouxa. Que trouxa, velho. Meu Deus. É o Carmo Estratanho, caralho. É o Carmo, é o Carmo. Eu queria morar dentro daquela casa lá, ó. Qual? Aquela casa maior. Tá, eu saio falando em porra, não. Quase que eu jogo é lá embaixo. E se eu pular daqui pra... Então vai você, então. Vai lá, vai lá. Então afaste aí, afaste aí. Então vai, então vai. Então vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 pera. É isso que é um burro. Aprende, seu trouxa. Aprende. Chega aí. Chega aí do grau. Vai, vai. Quero ver. Aí, ó. Calma, calma, calma. Calma aí, mas o que? Não pode comprar essa casa aqui, não? Então, você não vai conseguir, porque tem morador, entendeu? Morador antigo aí, ó. Você usa essa arma aí pra quê? Mata ele. Pra você ficar? Nó, jogou você contra a parede, tio. Honra, velho. Eu vou ver esses meninos aqui, velho. Tomar um pescoço. Ó, toda casa que a gente vai, não pode usar nenhuma. Não, essa daqui é doida. Vamos fazer o seguinte do grau. Aquela ali do lado, ali, será que tem? Ali, ó. Ela falou que aí não dá, não. Ô, irmão, não dá mesmo, não. Deve ter coisa errada aí, certeza. Fica, né, ô, marca-teza. Você tá falando? Aí, essa casa aqui da direita. Essa aqui, aberta aqui. Por que lado? Daqui na piscina. Cinco mil? Daqui na piscina? Daqui ali na piscina. Cinco mil? Desolvido. Vai, 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 vai. Cinco mil. Então vai, irmão. Você só acertou. Cuidando aí, saindo aí do chapéu. Aí. Aí, aí, aí. Eu mesmo, Zé. Que ralou, hein. Que ralou. Não ia falar. Nossa, cuidado. Meu Deus. Nossa, ela machucou. Meu Deus. Chama o cara. Não pode ir. Eu ia falar, sabe o que é com ela? Sabe o que eu quero falar com ela? O que é que você quer dizer? Depois dessa, merece dar um beijo. Só que não deu tempo, não. Vai ficar aí. É só não picar na ação que você vai ganhar um beijo. Vai, caralho, velho. Tadinha. Ajuda ela lá, se eu ficar só olhando. Meu Deus. Aí, aí. Até a chefe dela aí, ó. Que tá rindo dela aí, ó. Trouxa. Vê de estar lá ajudando. Olha, achei a casa. Essa daqui, tá, ó. Achei. Essa aí que ela tá ligando. É, tá bom. Vamos lá embaixo ajudar ela. Tem que ajudar ela. Vai, vem, vem. Tô indo te salvar. Tô indo te salvar. Ai, ai, ai. Ai, ai. Calma, calma, calma. Acho que ela tá bem aqui. Ela tá bem aqui. Deixa eu tirar ela da moita. Ela não tem um poça, não, pra tirar. Ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. 45 G, isso já cuida. Calma, calma. Você é médico? Eu sou forte, eu sou forte. Eu sou shapeado. Você é shapeado, seu palhaço do caralho, porra. Eu vou levar ela de ladinho ainda. Aí, aí. Isso aí, tem que ser assim mesmo, palhaço. Leva ela direito. É, irmão, aqui mesmo. Que isso? Que cara forte, velho. Desgrama de cara. Ele não tá nem aí. Olha lá, olha lá, vamos ficar olhando aqui, irmão. Vai cair. Vai ficar olhando, olha lá. Tô fazendo pose. Vamos cair. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caramba, eu sou voando. Me solta, seu trouxa. Caralho. É isso, cara. Juro, é assim, irmão. Vou levar ela aí pra... O que você tá fazendo, cara? Vai levar ela pra cima pra quê? Não, não, não. Meu carro tá aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Melhor descer um carro, não. Vocês tá bem quieto. Dá pra entender. Dá pra entender que ele é um soldado crime. Dá pra entender. A gente tem contato lá no hospital. A gente ajuda. É. Tira as coisas dela aí, Diri. Tira, tira as coisas dela aí. Vamos embora. Não, não, não. Você tá doido? Esse cara é seu, tia? Sai, sai, sai. Sai daí, direita. Meu Deus. Ó, tia, esse cara é seu? É meu, é meu, é meu. Cara, é isso, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, 770UW037. Pode crer, pode crer. Aí, essa água aqui tá limpa, ó. Tá descendo o rio lá de cima. Cadê esse? Essa aqui é nascente, essa aqui é nascente, ó. Cadê? Ih, água nascente aí no chão aí, pô. Então tá bom. Não, não, não. Vai dar de doido, ó. Vai dar de doido, véi. Falei, meu, meu. Falei, meu, meu. Falei, meu, meu, meu. Trouxa do caralho, você vai ver, véi. Vai ver, calma. Vai ter troco, calma. Aí, aí, isso, aí, isso. Deixa eu te falar. Quem que tava tirando foto da placa do meu carro aqui? Não sei, ninguém tirou foto, não. Ninguém, né? Eu não, né? Você acha que a gente vai ficar pujando foto disso outro? Tem mais o que fazer. Eu quero a minha casa. Onde que tá a minha casa? Sua casa é aquela lá, já falei que eu vou ajudar. Já tá certo, já? Já, amanhã vai estar pronto aí pra você. Amanhã? Que que é isso? Imobiliar a casa, é ela? Ô, tiazinha. Tem que ajudar nós, hein? Caralho, moleque. Você não tá tirando a foto ali do carro ali? Aquele ali de trás ali falou que você tem 50 anos. Aquele cara ali, ó. É, aquele cara falou que você fuma e tem 50 anos. Falou. A gente não precisa estar mentindo, né? E ele nem fala nada, tá vendo? Ele deve estar rindo por dentro aí, já. Qual que é seu nome, Minó? Ah, não! Não, 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 não! Ai, seu trouxa, vai, seu trouxa. Volta aí, seu trouxa. Aí, ó, caralho, aí, trouxão. Vai, vai. Tudo gosta, né? Beleza, viu, graminha. Beleza, viu, graminha. Boa. E qual é a liberdade que a gente tem aqui? Tem a casa aqui. Tem a casa aqui. A gente pode andar, não? É o quê? Prisioneiro? Essa favela aqui? Pode andar. Só que é o seguinte, você vai descer de lá pra elas, por essa escadinha aqui. Vocês desceram pela escada? Eu não tô entendendo. Parece até que vocês é bandido e querem pedir a gente andar aqui, ui. Parece até que vocês tomaram humor e tá controlando tudo, pô. Ninguém vai ver você, não. O que eu tô mais é pra entregar todo mundo nessa porra aqui, já era, fô. É o quê, velho? É o quê, velho? Tempo. Eu vou bater uma real. A pedra pega no pau. A pedra pega no pau. E aí, agora que pra benção, eu não sei o que legal. Pedra no jacaré. Eu não sei, valeu, por favor. Aí, pedra. Ah, mano, pedra que já abaixou aqui. Deu uma... Eu tô falando que fez um casaco, fô. O mano, pedra faz os gatos. Tá, 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 tá. Não pode gato aqui, não. Não pode gato aqui, não. Pode não, então fala pro morador aí. Fala pros moradores, velho. O filho tá indo direto pras casas, nem pro poste, velho. Olha isso. O filho já tá deixando pras casas, velho. Não vai nem ficar nem reto. Eu não vou pegar gato, ninguém usa gato aqui, não. Não, velho. É proibido, tá gato. O que você vai fazer com proibição de gato, miau? Tá todo mundo querendo andar um pescootapo em vocês aí, que vocês ficam chafão. Mas pra quê, pra quê fazer isso? Pra quê? Porque vocês ficam perturbando. Você chegou atropelando um, agora tá falando com o outro mamou. Mentira, ninguém atropelou ninguém. Ninguém falou nada. Trouxe, hein? Ninguém falou nada, não, pô. Ô, pedra, o Ribas tá doido atrás dele. Não, o Rata é o olho. O Ribas? Quem é Ribas? É o que vocês falaram pra ele, olhou o mamou lá, ele tá doido. Ah, mas aí... Mas ele pediu, pô. Ele pediu isso. Mano, o Ribas vai fazer. É o cara da jaqueta florida? É, é esse mesmo. Parece um... Palhaço. Da Bahia, o turista. É. Ele mesmo. Aí, você confirmou. Eu vou pichar essa paredona, cara. Olha as paredonas de que teteio. Bonita, hein? Bonitão as paredonas. É bom, é limpo assim, sem sujeira. Você já pode ir, viu? Obrigado aí pela ajuda. Eu devo muito obrigado. Como é que é o negócio? Depois eu vou dar uma pichaçada ali daqui a pouco. Se eu trouxer uma AK, eu vou querer... Ah, pelo menos um milhão, velho. Um milhão, um milhão, vai. Ah, e você tá de brincadeira, né? Foi, irmão, o menor. Tá certo, né? Você falou que eu podia pedir qualquer coisa, caralho. Aí, você tá achando... Ah, então... Eu quero, então, uma chuteira. Uma chuteira? É. Então tá suave. Tá tranquilo? Tá, tá suave. Olha aí, eu quero... Agora, calma aí. Calma aí, pô. Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou burro? Não, uma AK vale quanto? 200 mil. Eu quero a chuteira do Messi assinado. Se vira. Isso aí. Se vira, se vira, se vira. Ele tá de brincadeira do bravo. Se vira, se vira. Não, é... Uma chuteira cara. Você acha que eu vou querer uma chuteira de 300 reais? Aí eu vou atrás e compro. É uma chuteira do... Preso não, viu? Que AK é essa? É do Messi. É a AK normal, enferrujada da Rússia. É o dao, pô. Bom. Por que eu vou arrumar essa chuteira com cola? Se vira, pô. O problema é teu. Eu tenho o meu problema, tá ligado? Você se vira. Eu tinha que ter que conseguir duas chuteiras, viu, tia? Duas chuteiras. Não, a chuteira é suave. Do Messi. Que ele jogou contra Pelé. Meu Deus do céu. Deixa eu comer alguma coisa. Você vai precisar me ajudar aqui. Esse é meu é seu, viu, Ruizinha? Vem cá, vem cá. O trato foi dormir lá na casa da Rússia. Mas a gente trouxe a gente pra dormir essas peluncas aqui, né? Aí faz um quê? Mas cola na favela pode crer, menor. Isso aí mesmo. Doas chuteiras, mestre, Jano Ronaldo e depois dominar a casa da Rússia. Bom, bom, bom. Bom, bom. É isso. Vamos lá. Você tá bom. Por uma casa. Você tá achando que eu nasci ontem, né? Não, exatamente. Ah, você tá de brincadeira. Cara pra caramba, pô. Dá de doido, irmão. Ele fala, ele faz um monte de coisa. Ah, lá, 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 tirou, tirou, tirou. Ó, caiu, tomou queda, irmão. Já era. Foi toco, foi toco, foi toco. Subina aí, ó. Ih, cara. Nem coloquei isso e ela tá gritando, porra. Ih, o que é isso? O que é isso? Aí, ó, vai lá. Ela falou que vai levar vocês pra dormir na casa dela, viu? Não, não. Falou, falou. Não precisa nem se convidar, pô. Vambora lá, vambora lá. Te encontramos lá, tá? Valeu, valeu, valeu. Seu bando de lixo! Eu esqueci de xingar eles. Eu vou xingar o que tiver ali na frente. Ah, menina, eles vão mexer com eles. Vão mexer com eles. Vou passar por cima. Peraí, deixa eu lançar a braba, né? Cuidado, cuidado, cuidado! Ai, não vai ser não. Qual é, qual é da truta aí, caralho? Você tá aí marcando aí, fitando aí a favela, tio? O que que é? Fitando, jamais, jamais. Você tá aí só olhando pro contenção do morro aí, velho? Qual é? O que tiver pronto pra fazer, vocês vão fazer pro morro? Quem que tá querendo trabalho aí? Sabe aqui, pra conversar. Aí, é os quatro? É os quatro, é o aviãozinho, é os quatro? Olha lá. No meio desses quatro tem um civil que eu tô ligado. Tem um civil aí. Tem um civil aí. Dá de doido não. Ô, gremista, tu é civil, gremista. Dá de bolo não. Tem cara de civil do caralho, doidão. Deixa quieto. Essa bolsinha da polícia aí. Olha aí, rapaz. Essa bolsinha da polícia aí, ladrão. Tá dando de doido, né? Olha o vagabundo, chegou ali, pô. Ixi, quem que é isso aí, irmão? Cara, cara de caminho, velho. O vagabundo não. Qual é a camisinha de limão? Você é trabalhador? Não, eu trabalho, né, pô. Ih, caralho. Tá cansado, porra? Não, é no pique mesmo. Ah, você é nesse naipe, né, velho? É, tá ligado. Vai apertar as bolas, né? Você dá umas boladas, não dá, não? Não. Eu dou boladas, você quer? Não, eu sou assim, mano. Tudo mal, deixa eu te passar a visão. Tá na lerdeza do caralho, velho. Você fumou um do brabo pra trocar ideia com o Nuno. Não fumou? Ah, deve ter uns dois quilos aí, velho. Pode comer. Ó o carro em subindo, ó o carro em subindo aqui. Você tem um bigodinho de chante. Ó, pega os detalhes nele. Puta que pariu, velho. Ai, não, moleque. Conheço ele não, eu não conheço. Eu não conheço ele. Não conheço ele. Se quiser pegar pra bater, vai bater. Eu não conheço, não. O carro sinistro, gente. Qual que é o nome desse carro? O carro de mulher, porra. Esse carro aqui? É. O cara de arroz é o carro de carro de mulher. Tá porra, teu grudo. É o que é o nome de diminuir? Oi? Oi, amigo dele aqui. Oi, amigo. Caralho, vocês estavam dando uma bola junto, né, velho? Tô ligado. Se viu na rua aí hoje. Tá um dando uma bola pro outro aí, que tô ligado. Pode crer, pode crer. Vocês estão uma lezeira do caralho pra falar, fi. Olha lá, pior que tá com um bigodinho mesmo, né? Vocês estão perdendo. Cara, bigode de leite, velho. Eu sou do bigode, mano. Bigode de leite, velho. Eita, porra. Tu tem que trocar. Chegou ele o parceiro dele, que tá falando que é policial. Pode crer. Vai lá, policial. Valeu aí, Polícia Federal. É nóis, porra. Valeu, mano. Valeu, civil. Ó, investiga lá em cima, lá no topo. Vai lá, vai lá, vai lá. Só tem pistola lá em cima, não tem fuzil, não. Exatamente. Ih, opa, ele, ele. Ih, tão pegando aí. Olha ele aí, ó. Qual vai ser aí? Sobe ali na... Olha as polícia lá em cima, doidão. Pode deixar o valor lá em cima, velho. Olha lá, olha lá, de helicóptero, tá vendo não, caralho? Se abaixa aí, porque essa tá cabeçona aí com esse cabelo verde. Vai refletir o bagulho aqui. Só aí, caralho. Eita, porra. Ah, tá do caralho, tiozão. Não vai ver não, vai ver não, vai ver não. Passa direto, ó. Passa direto, lá lá, passou direto, trouxão. Vai, trouxa. Tá, porra, o carro do carro precisa de fumaça, velho. Que isso, velho, que doideira. Ah, tá limpando o vidro, tá limpando o vidro. Olha aí, velho. Carro de velho, isso? Doideira demais seu carro, hein? Isso é nitro? É nitro, é nitro. Caralho. Vai pra cima? É, pô. Ué, parece que ele tá limpando o vidro, pô. Ah, isso aqui é o quê, um eclipse? O que é isso? Passa um plano aí, deixa eu encostar ali. Passa um plano aí. Demorou, demorou, demorou. Cadê, cadê? A lancha lá? Parece, parece aquele cara lá que negou o negócio pra nós aquele dia. Pode crer. Não sei ou não, não sei ou não. É ele sim, é ele sim, é ele sim. É ele sim, o cara que negou a ficha do fliperama pra nós. Falou que não tinha dinheiro, né? Caralho. Não tem dinheiro não, né? Não tem dinheiro não, né? Parece que abriram a nota de tinta verde e despejaram na cabeça dele, caiu no cabelo. Não, isso aqui é de nascença, é assim mesmo. É que eu sou profissional do futebol, aí eu emitei um campo dele. É, mas é tudo verde. Exatamente. Não tem arena spana aí não, né? Faz direito aí, faz direito aí. Faz direito aí, faz uma parouca aí. Depois eu divido o dinheiro. Sério mesmo, que você vai ficar tirando. Vem cá, vem cá. Não empaiou não, pô, é o carro. Dividir que dinheiro? É, que dinheiro. Ué, ué. Vocês pediram pra passar pano, não falei que ia pagar. É, pediu pra passar pano, não vou pagar. Ué, mas de graça aí, vai ficar aí, palhaço, então, ó. Vai limpando de graça aí, vai lá, vai lá. Vamos deixar os caras putos, se liga. Se liga. Ó, a menininha aqui, ó, a menininha aqui. Oi. Não acredito que eu tenho um amigo. Qual que é o seu nome? Meu nome é Alice, e o seu? Ah, meu é Tonhão. Oi, Tonhão. Tonhinho, pode chamar de Tonhinho. Tonhinho. Exatamente. É o que eu... Tonhinho, eu tenho... Você pode me ajudar? O que você precisa? Vem aqui. Mano, eu esqueci já o nome dela. Ela falou, ela falou o nome dela e eu esqueci. Deixa eu falar pro meu amigo Tonhinho. Dá licença. Fala aí, fala aí. Tonhinho, o cachorro mordeu meu vô, né? É o que? O cachorro mordeu meu vô. Acho que daqui a pouco o cachorro solta, né? Pelo menos é o cachorro mordeu só. Ah, o médico, você quer ter ido pro médico, o cachorro mordeu ele, né? Não, não. Daqui a pouco ele solta. Entendi, por isso que eu vi uma menininha desse tamanho, ele sozinho não pode não, olha. Não, mas os meus tios vêm falando pra... Ô, pai, meu troto. Vem aqui na frente, aqui na praça, aqui, rapidinho. Não acredito. É, ele tá vindo aí. Tem muito... Tem muita gente esquisita, igual aquele cara ali de binóculo, não sei o que ele tá falando até agora, Lê. Não, o teu tá lá... Ai, ó, falando nele, o que que eu disse? Cadê ele? Ô, meu deuso! Aí, ó! Ô, meu deus, que gracinha! Que gracinha! Ela tem celular! Meu deus! Ela tá falando no celular. Você tem celular, gente? Tem duas crianças também aqui comigo. Que neném magachinha, gente! Não, criança não, a gente é criança não. A gente é adolescente, entendeu? Não é criança não, é águila. É isso. Ué, ué. Você chega no estilo, né? Você chega no estilo, né, irmão? Você chega já escrotizando o rolê, hein? Ai, meu deus do céu! Ai! Que gracinha! Eu esqueci o nome dela, cara. Meu deus, hein? Ela tem o nome aqui. Meu deus do céu! Tem aqui o nome dela, calma, calma. Alice, Alice. O que que ele... Ele é estranho, né? Eu já tô, porque ele deu sorte que não tem como bater ele ali, entendeu? O cara do binóculo? Eu não sei se ele é aquele cara ali, mas eu falei... Com um dos amigos dele, tu ia assim... Estava maderando a cabeça dele. Aí, é isso aí, é isso aí. Tem que fazer isso mesmo. Tem que aprender isso aí. Quando far mal pra você, tem que bater mesmo. Ah, foi tu que pichou ali, não foi? Maior cara de vagabundo e tudo bem. Carai, que cara doido, tio. Que isso? Falou que eu tenho cara de vagabundo e que pichei ali, velho. Pulei, menor. Eu vou pichar sua cara daqui a pouco, ô, seu trouxa do carai. Vai dar de doido aí, vai dar de doido. Vai dar de doido aí, vai dar de doido. Vai dar de doido aí, velho. Vai dar de doido aí, velho. Vai dar de doido aí, velho. Não foi não, 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 hein, velho. Tem que fazer isso aí, velho. Vou pichar sua cara. Vai, vai, cai aí, seu trouxa. É isso aí. Vai, vai. O cara falou que foi vocês aqui, ô. O cara falou o que? O cara é teu pai agora, carai? Que que é? É o tio. É seu tio. É seu companheiro, você dorme com ele, que eu tô ligado. Não tem nada a ver não, tá ligado? É o certo, esse aí, pode fazer isso aí, pô. Sem dúvida. Ah, vocês devem sentar um na mão do outro aí, tá dando de doido, caralho. Desde na verdade do passado. Toma porrada. O outro aqui tá tomando umas porradas aí, ô. Tem um fantasma aí, mano. Fantasma? E aí, vocês estão fazendo o que aí pela cidade? Que eu cheguei agora, ô. Eu tô andando. Sou novo na cidade. Pra que isso, cara? Pra que isso? Você perguntou, caralho? É, porra, que é sinistro, velho. Isso aqui eu aprendi, porra. Não me rouba não, cara. Não me rouba não. Só essa bike é minha, caralho. Dá de doido não. Sai, sai, sai. Tá tentando me roubar aqui, polícia. Quero pegar minha bike aí, ô. O cara de terno aí. Quero roubar minha bike aí, ô. O cara de terno aí, ô. O cara de terno aí, ô. Tá dando de doido aí, ô. Mentira, cara. Mentira. Mentira? Ou você é de cabelo branco? O que que ele fez aqui? Quando ele chegou? Ele tentou roubar. Tentou roubar. Tentou roubar esse trouxa aí, ô. Deu sorte. Deu sorte que vocês chegaram. Ainda bem que vocês são salvador aí, ô. Graças a Deus. Vai lá na parede lá. Vai lá na parede lá. Vai, vai, trouxão. Vai querer roubar a criança aí agora, ó. Eu tava me ensinando a... Eu tava roubando a manobra. Ih, desmaiou aí, ó. De medo, ó. Medo. É, mo, mentira, cara. O cara tava me ensinando a fazer manobra. Por que que eu fiz isso, velho? Sai. Tá vendo aí, ó? Você é... Você tem que... É... Começar a trabalhar, tá ligado? Tentar roubar a bike dos outros aí, palhaço. Mas eu tava te ensinando a ensinar aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui que vai dar ruim demais, velho. Ai, caralho, velho. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Tá de boa, né? Tá de boa, tá de boa. Morta de um policial disfarçado, ó. Isso vai dar ruim. Valeu, valeu. O que aconteceu com o moleque lá, velho? Ele tá... Caiu lá, velho. Mataram ele ali. Como, moleque? Então, aquele cara de terno preto lá, velho. Deu uma porrada na cara dele e caiu, velho. Entendeu? Ele tá tentando roubar a minha bike agora também. Aí a polícia tá dando uma dura nele lá agora, velho. Já não, pode deixar que eu vou ficar no bizu, né? Fica no bizu dele, tá ligado? Aquele cara de terno lá, velho. O cara tá dando de doido. Ele quase roubou a minha bike. Ainda bem que a polícia chegou na hora, velho. Eu tô dando uma olhada aqui, vendo a situação aí. O povo tá só fazendo merda aí. Tá fazendo merda. Aquele cara lá tá doidão, mano, fazendo as coisas erradas aí. Fica de olho, hein? Já não, demorou. Demorou. Tá lá, ele tá lá. Olha lá, ele lá. O cara vai vir aqui, quer ver? O cara do terno. Olha lá, ele lá. Vai dar de doido. Olha lá, ele correu. Ele correu, ele correu. Olha lá, olha lá. Olha lá, o cara do carro branco tá seguindo ele. Caralho, o cara tá tendo um perseguidor do nada, tio. E aí, irmão? Ô, vereador. O fato que eu fui preso por culpa de você, velho. Culpa minha? Você que fez a parada, tio. O cara com carro branco ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito bom, velho. E aí, seu polícia, tranquilo? Opa, tudo bom? Velho. E aí, pode crer? E aí, caralho. E aí, velho? Você tá lembrado de mim? É, você tá tirando todas as tatuagens que você tem, né? Sim, sim, velho. Eu tô até agora esperando o Toninho lá na... Hã? Pra manutenção do meu carro, velho. Bota fé? Ah, tá. Agora eu tô lembrado de tu, pô. É, agora tu tá lembrado, né? Ah, do carro fumaçando lá na mecânica. Pode crer. Mas aí que tá, filho. Foi na culpa nossa. Eu mandei o cara lá e ele não foi, pô. É, esse Toninho aí. Eu tô esperando até agora pra consertar meu carro. Pode crer, pô. Pode crer. Mas ele vai lá, vai lá agora que ele conserta. Fala lá que você veio pro meu carro. Eu que mandei, vai lá. Então tá. Pode crer. Pode falar lá, ó. Pode falar o menor, cabelo verde lá, mandou vir aqui. Mano, eu vou lá, velho. Ô, do carroçando, mas você viu o que o menor fez aqui ontem? O que, velho? Olha o que ele fez com o meu dedo aqui, velho. Ih, caralho. Caralho, comi, comi, comi. Falou, falou, falou. Vai, pode ir lá, pode ir lá. Ai, seu trouxa do caralho. Vai, vai sim. Vai voltar sem as duas rodas do carro. O que é que foi? Eu fui lá, os caras não fizeram nada. Eu citei seu nome, tá? Gente, bota sua bike ali e vamo lá comigo. Que vamo lá contigo, o cara não fez nada no seu carro? Vamo lá comigo, não fez nada. Vamo lá comigo. Por que que não fez? Tô te pedindo com todo respeito. Vamo lá. E se eu for lá e fizer de graça? Aí eu te dou 10 mil. Ele vai dar 10 mil, né? Só demorou então. Vai sair de graça. Vamo lá? Vamo, calma. Deixar minha bike aqui. Tá, 10 mil não. Não, não, não. Dá de todo não. Você falou 10 mil é 10 mil. Vai. Não, não, não. Já vai. 10 mil, 10 mil. Vamo bora, vamo bora. É isso aí o final. Vamo bora lá, vamo bora lá. Você falou, tá falado. Até polícia, cara. Tem dinheiro. Caralho. Caralho, eu nem ouviu daqui, né? Não, não. Quer passar? Quer passar de novo? Não, não, não. Faça isso não, porra. Eu não faço essas coisas não, tá ligado? Isso aí é tudo errado, filho. Eu tô ligado. É errado. Tô te dando papo. Mas fala aí seu nome, velho. Meu nome é Toninho do Sinistrão do Areste. Ah, não começa, velho. Não começa o quê, tio? Não é. Fala sério. Pô, deixa eu te perguntar. Por que você fica com essas roupas de garimpeiro do caralho, velho? Porra, tem roupa não, porra? Tem carro desse sem dinheiro, velho. Não tem resposta, né? Não, não tem. Falado, falado. Eu não vou te levar pra esse bequinho aqui, não. Que bequinho, moleque? Vamo lá na mecânica, caralho. Tá dando de doido aí? Pera aí que eu vou catar aquela avenida ali, ó. Que avenida, irmão? Ó, a mecânica lá do outro lado, tio. Puta que pariu. Eu tô achando que você nem foi na mecânica ainda, velho. Marca aí, marca aí. Vira direita, direita, caralho. Aí. E não vem querendo oferecer dinheiro. E não me rouba, não. Eu quero ver seu amigo, que eu dei 3K pra ele. E aí, você vai passar direto da mecânica, caralho? Vamos lá, tio. O conserto é... O conserto é 1.500, eu dei 3K pra cada um. Mas e aí? E aí, polícia? O que eu vou fazer, tio? Dinheiro já não existe mais. Vambora aí, pô. Deixa eu desenrolar isso aqui. O cabelo do... Parece que não sabe falar, caralho. Aí, ele vai consertar lá, me dá aí. Não, não. Vamos esperar ali. Vamos esperar. Vamos esperar o quê? Ele vai fazer o trabalho dele, fi. Me dá o dinheiro, caralho. Vamos esperar ali. Vamos ver quanto é que ele vai cobrar. Vou cobrar o quê, fi? Todo mundo sabe que isso aí é 3.000 pra cada lado que ele vai consertar. É 6.000, isso aí vai dar, pô. É, vamos ver, vamos ver. Cada martelada lá. 6.000, fi. Você vai ter que pagar. Passa a grana aí. Pagar pra ele? Não era de graça, conserto, velho? Não, eu falei que é 6.000. Agora me dá a minha grana, caralho. Não, você não vai pagar nada a ele não, fi. Me dá aí meu dinheiro. Não, eu quero ver, quero ver. Pera aí. Quer ver o quê, fi? Ele já tá consertando, me dá o dinheiro. Olha lá. O que mais é que é, fi? Só vamos esperar. Carro funcionando, olha lá, olha lá. Tô vendo, ele vai quebrar o carro lá, quer ver? Olha lá, quebrou o carro de novo, velho. Mas aí a culpa é minha? Eu não entendi por que ele foi lá quebrar o carro não. A tua não tirou ainda a roupa, cara. Ainda não, menino. Bota fé. Cordei agora, cortei agora. Ele gostou de ficar igual garimpeiro, pô. Tá de boa. Qual o porra, velho? Aqui é a polícia, pô. Aqui é a polícia. Tá sendo seu ladrão, não tá me pagando até agora a parada, tio. Quero ver quem vai me cobrar na quebrada, velho. Quero ver quem vai te cobrar? É. Deixa o dinheiro não aparecer na minha conta aí, fi. Três? Quero ir pra três, é, é. Pode tirar foto aí da minha cara mesmo. Tô tirando, tio. Você não tá mandando dinheiro? Tô mecânico. É bracinho de Lanossaro Rex? Eu vou pegar esse cara, velho. Na moral, velho. Vou matar ele. Vou te pagar o quê, fi? Tô com o ser do cara do carro lá, ué. O carro nem é meu. Você que autorizou o serviço, ué. Eu autorizei, eu sou o chefe daqui agora? Não, mano. Ué, não entendi essa aí não, pô. Eu falei nada disso não, fi. Eu marquei a placa daquele mano lá. Eu também. Eu consigo ter acesso, tá ligado? O nome dele e tudo. Qual que é o nome dele? Yoro de la Cruz. Arrumbado, velho. Cadê ele? Ele não tá aí. Fora de área? Tá fora de área, velho. Tá fácil de achar. De boa, de boa, de boa. Demorou, é nóis. Demorou, valeu, valeu. Tá ligado. Ei, polícia, 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 polícia. Cadê a polícia, cadê a polícia? Meu Deus, o cara tá pichando lá do outro lado e eu queria caguetar, velho. O cara pichando lá, o cara pichando lá do outro lado. Onde, onde, onde? Olha lá de branco lá, ó. Olha lá o carro branco lá, na frente lá, pichando, ó. Olha lá o cara pichando, mano. É um tato do pichado lá, velho. Mas aquele cara lá vai botar uma cadeia, mano. É maneiro caguetar os caras, tio. Pô, é foda, mano. Até te chamar e ele já fugiu já, velho. Ah, o cara vai roubar o carro da polícia. Ó, ó. Ó, ele vai sentir se o carro tá aberto. Olha lá, ó, 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 ó. Ó de doido, ó de doido que ele vai. Olha como é que dá de doido, ó. Nem de espaço. Olha lá, nem de espaço. Tá achando que é rodeio ainda, você viu? Ficou rodeando com a mão, velho. Que bicho trouxa, velho. Ô, ele vai chamar alguém pra roubar o carro, ó. Rapaz, vai dar ruim pra ele, viu? Eu tô achando que esse cara é civil. Ô, ele passa no radinho, ele passa no radinho. Esse cara é policial civil, cara. Tá olhando pra nós. Tira foto dele, tira foto dele. Tira foto, tira foto, tira foto. Policial civil, velho. Tá, pô, agora eu peguei, hein. Agora eu peguei, velho. É policial civil, é policial civil, mano. Ele tá falando com o pessoal da rádio, tá ligado? Olha lá, olha lá, dando de doido. Olha lá, ele esperando o contato da polícia. Olha lá, olha lá. Ó, ó, ó. Olha lá, falei, falei. Olha lá, olha lá, olha lá, é policial civil, caralho. Mano, eu sou um gênio, na moral. Pode falar que eu sou um gênio. Fala. Não, tu é, tu é, tu é. Que isso, pô. Mente visionário, pô. Que isso, cara. Olha aquilo ali, tio. Eu vou tirar foto da placa dele. Chega e chega. Vamos conversando, vamos conversando. Chega e chega que você vale milhões, caralho. Então, mano, a parada vai tranquila, tá ligado? Eu tava querendo trabalhar pra ganhar o dinheiro de verdade, ó. Os policial caindo. E aí eu não sei o que eu posso fazer, tá ligado? Pra ganhar dinheiro, velho. Eu fico tirando foto da cidade, tá ligado? Tipo ali, aquela construção lá em cima, lá no topo, ó. É. Aquele prédio lá em cima, lá, ó. Bonito, né, mano? O prédio lá é sinistro, filho. É, ó. Olha lá, o prédiozão, ó. Já bem que os senhores trabalham bem aqui, hein. O orgulho da nação, hein. Carro abandonado aí. Ô, Guilherme, eu tive que tomar um... Policial aí, parece que não quer trabalhar, ó. Deixou o carro pra trás. Mas tá bom. Caralho, você fala e ele repete? Eita, pô, aí sim, né, gão? Acabei de pegar um policial civil, certeza, velho. Aí faz isso aqui, ali, pá, e vira à esquerda, velho. Aí é só somar dois mais dois, que é quatro, cê sabe, velho. É? É, caralho. O cara burro, cê viu? Batendo radinho, chegou a polícia. Que desfaço. Ah, muito burro. Rapaz, queria ter essa visão, velho. Eu sou inteligente, eu não sou? Eu não sou inteligente pra caralho, velho. Fala aí, o pica-pau do caralho. Ah, tô te dando papo, filho. Cê pode te chamar de picar-pau? Ah, pode te chamar, caralho. Ah, então vai me dar uma picada naquele pau aqui. Dá uma picada no pau aqui. Ah, isso. Tá de sacanagem. Ah, pô, tô te dando papo, cê tá falando que é, caralho. Essa camisa do Mengão aí, bonito, hein? É bonito, né, mano? Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Quero cantar, vou morrer, ter a alegria de ser ovo pro rei. Ih, mas tá fazendo aqui de bom em nossa cidade. É o quê? Isso é tudo carrinho de moça, não é? Isso aí, velho? É o quê? Carro de tia do caralho, velho. Só abração. Carro feio do caralho, velho. Ó o escapamento, pô. Parece uma tubulação de PVC, velho, no carro, velho. Carro lixo. Tá ligado. E aí, tá funcionando, não? Pariu, velho. É a caixa de sapato que o cara usa para dirigir. Caixa de sapato do caralho, velho. Pô, cê tem carro, não? Porra, tenho nada, men. Cheguei ontem. Pô, aí quebra, velho. Só tem o bike, manda o cara lá que não pega a minha bike. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Nem desfaça. Então, cada um com o seu problema, né, tio? Ué, ué, ué. Então tá bom, então, pô. Ah, não foi menor, né, cara? Não tira a mão da minha bike, tiozão. Cada um tira a mão da tua, tio. Ah, pô. Tira a mão aí, pô. Cê quer que eu te empurro também, caralho? Tenta a sorte aí, pô. Então fica de costas aí, você me empurra aí. Vai lá, vai lá. Cê é segurança de criança aqui, é? É, é, é. Ai, ai. Cara de policial do caralho, doido. Carro merda do caralho, doido. Chega aí, chega aí, chega aí. Anda a pé aí de bike com o seu... Cala a boca, seu cara do chão. O cara botou um PVC de descarga lá, tá deixando que esse carro é bom, velho. Carro lixo, pô. Carro lixo. Que é? Tem uma bike ali contra aquele. Meu irmão, ganho de você e dele com as duas velocidades juntas, pô. Com a bike. Tá de sacanagem. Tem nem macha, tem nem macha, pô. Pega na minha macha aqui então, caralho. Tá dando de doido aí, pô. Ah, se lasgar, vai. A caixa de sapato do caralho, velho. Tá dando de doido. Eu não tenho contato de ninguém que tem um carro aí não, velho. Pode dar carona. Deixa eu ver se aquele palhaço aqui tem carro. Calma aí. E aí? Quando é que você vai? Qual que é o nome dele, tá? Não, nada disso. Daqui a pouco eu vou negociar aí. Já fala com essa pobre aí que é sua chefe aí. O que eu quero é dinheiro pra caralho. Já fala com ela já, hein. Tá, cheguei na família muito bem. Demorou, demorou. Aí ninguém tem um tiro pra jogar no meu peito aí não, cara. Tá achando que eu sou banco, pô? Sabe que tu tem cabelo verde, caralho? Eu tô rouquinho aí, cara. Tu tem dinheiro, pô. Aí qual é a fita, a fita é como? Eu tô com 20 mil de multa, pô. Eu tô com 20 mil de multa, pô. Foi preso que dá fuga de panto, pô. Você é trouxa do caralho, velho. O cara é trouxa teu pai. É trouxa teu pai. Então, tu é meu pai, pô, não é não? Aí, vambora, vambora pescar, bora pescar, cara. Aí, 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 ó. Aí, quanto é que a isca e a vora, pô? É, deve ser no máximo mil reais, tudo junto, pô. Bora no potinho, bora no potinho. Aí, aí, caralho. Ih, caralho, quebrou o vidro do cara aí, velho. Sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, pô, 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 pô. Tá quebrado, se preocupa não. Aê, tá quebrado de trás, pô, ele com certa tudo. É, marca ele, aí já tá marcado. Vamos parar na lojinha ali, comprar a vara e a isca ali, pô, na esquerda. Ai, a gente vai tentar ali fazer um negócio ali, uma pesquinha. É na esquerda ali, pô, não? Realmente, aquele um real que você me deu lá, faz sentido com esse carro seu, hein? Tá que pariu, doidão? Que pôr de carro é esse, velho? Nem sabia que existia esse carro, velho. Caralho. O pior que esse carro aqui é elétrico. Parece um ferro que passar a roupa, mano. Caralho, aí ele vai chegar lá sem carro daqui a pouco. Oi, irmão, tem que comprar as paradas, ele, fih. Lá tem, lá tem. Ah, lá tem lojinha? Então, vambora. Quando chegar lá, ele tiver stock, né? Qualquer coisa, você segura a minha vara pra pescar, pô. Ah, não, careca. Vou matar o careca, velho. Ih, que papo é esse, velho? Falei que podia segurar a minha vara e eu vou terminar pra matar o careca. Calma, vai matar. Vai matar os caras ali. Tem que parar pra comprar a vara. Pega a minha aqui, pô. Ah, espanto está alcançando, viu? Vai deixar passar, ó. Calma, mas vocês vão se matar. Vai matar nós, caralho. Não se preocupa não que aqui é o melhor P1, hein? Cara, aqui que eu estou fazendo um carro com esse bandido de orta, velho. Ih, cara. Eu duvido se você é bicho doido e passa direto. Ih, está tendo blitz. Nossa, quero ver se eles me caem aqui, menor de idade. Quero ver. Ah, está tendo blitz, velho. Olha só, mas enfim. Está tendo blitz. Vai encostar aqui, vai encostar aqui. Precisa de apoio aqui, Rota. Meu Deus, está tendo blitz, cara. Todo mundo vai ficar aí, estamos para trás. Estamos para trás. Todo mundo encostando aí. Todo mundo encostando aí. É burro, podia puxar uma arma nas costas, velho. Tira o de menor do meio aí. Aparece tudo do menor do meio. Sim, senhor. Sim, senhor. Vou para onde? Aqui, de menor. Aqui, ó. Acompanha lá, ele lá. Tira o de menor do meio. Sim, senhor. Sim, senhor. Todo mundo encosta aí, vai. Todo mundo encosta aí, então. Ih, olha lá. Olha, aquele ali é cara do exército. Aquele ali que me deu um real, olha lá. Trouxão do caralho. Tem que fazer daqui, não tem que fazer daqui, velho. Por que 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 você tem? Tem coisa errada aí? Tô sim. O que que é? O que que é? Giro sujo. Giro sujo. Você tá? Irmão, eu te falo para você subir aqui e ir para a direita devagarzinho e correr. Confia, confia, confia. Passou uma no linha não, pô. Confia, confia. Tá aqui no chão, tá aqui no chão, tá aqui no chão. Tá, 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 tá. Sai de perto, sai de perto. Volta para o seu lugar. Deixa aqui. Para que ele jogou o dinheiro sujo lá no chão, olha lá, lá, lá. Tem bem uma chave da prisão ali. Eu que dropei, eu que dropei, eu que dropei. Ai, calma. Os caras jogaram o dinheiro sujo no chão, cara. Meu Deus do céu, isso aqui vai dar ruim demais. Alguém tem carteira aí? Habilitação? Pô, velho. Qualquer coisa a gente só vai pescar, tá ligado? E ele vai perguntar de quem é aquele dinheiro. Ninguém sabe de nada. Chegou aqui, só encostou aqui, pô. Já tava, já tava, já tava. É, ninguém sabe de pôr uma carinha nenhuma, filho. Isso vai dar ruim demais, meu Deus do céu. Olha os caras chegando lá, mano. Olha lá, olha lá. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? A gente tava indo pescar. Aí ele mandou parar aí. Pescar? É. É, pô. A gente tava pescar ali no... Vocês estavam com um monte de ilegal aí, guerreiro? Negativo. Negativo. Todos virem de frente pra mim. Sim, senhor. Agora vocês têm alguma passagem pela polícia aí? Eu não. Nunca falei. Negativo, cara. Negativo. Já fala, já fala. Se eu constar aqui... Melhor falar. Eu e o de vermelho aqui, ó. Pelo que? Fala aí, fala aí. Pelo que? Nós tem de roubo e fuga. Fuga de... Eu tô roubando aqui, cara. Oi, senhor. Vai lá pro lado aqui o senhor aqui, ó. Tava roubando aqui. Sim, senhor. 16 outros aqui, tem o que? Você tá dando com esses guerreiros aqui? A gente foi pescar ali agora. Vai ver como eu quero ganhar dinheiro, entendeu? Esses players aqui. Isso aí é pro meu cabelo, pra ficar mais verde. Com certeza, né? Você que tá ficando os gols do batalhão, não, né? Tá, doido? Jamais faria isso. Eu posso puxar meu celular aqui pra mandar ver seu emprego. Muito respeito pela polícia aí, entendeu? Pela força tática. Você tá aqui há quanto tempo, mais ou menos, né? Você? Eu? Tem uns 4 minutos que a gente parou aqui. Enchei tatuagem o braço. Não, mas tatuagem, ué. Só tem um policial ali também que tem, cara. É, mas o policial é grande. Você é criança ainda, né? Não, mas aí o que que tem? Daqui a dois anos a gente fica grande, pô. Entendi. Você morre pra onde? Mor em casa, pô. Eu vou te dar essa remédia aqui. Você tá muito bocudo, né? Que que é? Não, não. Calma, calma. Onde você mora? Calma, eu moro ali na comunidade ali. Perto da... Não tem nome, não? Oi? Tem nome nessa comunidade, não? Aí eu falo que é a comunidade dos cabaços. Comunidade dos cabaços. Aí é você. Tá certo. Quem era o que tava pilotando do 6-3 aí? Quem era? Quem era o que tava pilotando o carro? O cara ia me dar uma borrachada, Dandão. É, nunca vou deixar. Aí você tá de brincadeira, hein, guerreiro. Ninguém achou o dinheiro sujo ainda, cara. O dinheiro sujo lá, aquela bolinha azul. Já foi orientado a tirar essa CNH? Se eu pegar de novo, vou pegar o botão de todo mundo. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vai pegar aquele negócio sujo. Vai, guerreiro. Dá uma chagada aqui. Se deixar a criança pilotar, eu pegar, hein? Não, jamais. Eu nem sei isso, não. Eu vou quebrar tudo aqui na frente. Tira a moto aí, por favor. Sei não, sei não, doutor. Ah, é, pô. Vai tirar a moto. É que eu não tava vendo, né? Pode crer, pode crer. É que eu não tava vendo ali, né? Vamos sair daqui louco, vamos sair daqui louco, velho. Onde trouxa me liberaram sem carteira? Que isso? Quem tá me ligando, cara? Alô, quem tá me ligando? O que que tu falou pra eles lá? Matar o quê, ô? Liberaram. Só liberaram. Ô, trouxa, onde você tá? Tô no lugar aqui, calma aí. O que que é, o que que é que tá querendo? Eu tô esperando que você vim aqui na favela, porra. Mas cadê a pobre tá aí? Ela tá, cara. A pobre. Tô esperando aqui. Ah, então já vou daí. Dá uns 20 minutos, porra. 20 minutinho. Tá, vamos sério. Tô indo, valeu. Ah, é uma... É onde eu moro lá. O pessoal pobre do caralho fica enchendo o saco, velho. Fala aí, você tá conhecido de uma casa que eu moro em um hotel? Ah, você conhece os cabaços de lá? Conheço, conheço. Morador, né? Pô, na moral, velho, eu vou matar esse cara. Fala aí, doidão. Vem mais tarde que ela tá mais aqui, não. Demorou, demorou. Tô mais tarde do toalho. Valeu, trouxa. Valeu, roubado do caralho. Porra. Eles usam arma, alguma coisa assim, não é? Não, não. Isso é um cabaço. Por isso que eu tô falando com o cabelo dos cabaços. Não consegue amar uma casa pra mim lá, não, porra. Tá louco. Quem cansa é trouxa, porra. Aê, caralho. Aí sim. Tá pescando muito tempo aqui, irmão? Pô, tô pescando. Mata pra peixe? Tá dando bom, tá dando bom. Cara, como é que pega na vara? Pô, pegando aqui, com as duas mãozinhas aqui, gostoso, pá. Aí tu dá uma jogadinha pra frente aqui, puxa, tá ligado? Ih, tô estranhando essa porra, calma, calma. Eita, porra, já perdi isso aí. É assim que pega peixe? Ele vai morrer, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ei, já peguei um pirarucu aqui. Peguei um pirarucu aqui também. Falei que ia pegar um truxo aqui, velho. Cara, eu peguei um pirarucu aqui. O que aí, velho? Opa, opa, me tira isso aqui, cara. Como é que o peixe fugiu, velho? Ó, que horror, hein? Ó, tô com o narado. Calma, 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 velho. Já deu uma da boa. Já deu uma da boa agora, hein? Opa, piraram o cu. Aí sim, caralho. Nossa, peguei logo na antilápia. Mano, eu tô pegando só peixe sinistro aqui, hein, filho? Peixe pega na minha vara, mano. Aí tá foda, nem o peixe pega, hein? O que que é? Caralho. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Opa, chegou aí. Conseguiu pegar seus negócios? Pô, peguei até o dinheiro sujo. Ih, não fala alto não. Fala alto não. Fala alto não que você der um vai embora. Sai de trás de mim, caralho. Ih, que parada é essa aí, tio? Sai de trás de mim, Dodon. Ah, não, cara. Esqueci que você é criança. Pode não, cara. Nossa, tá louco, caralho? Tô agora pelas costas aí, ó. Que que foi? Caralho, peguei um tucunaré sinistro, filho. Isso é o macar, eu acho. Mano, na moral, eu tô pegando peixe e pau caralho, filho. Não deixei ninguém pra trás, não. Eu tô todo ful. Esses são meses em pegar na vara. É um azul escuro. Boa, boa, boa. Ai, caralho, velho. Quanto mais gente... Tá de sacanagem, né, pô? Pode pagar. Que que eu pagar o quê? Ah, essa legenda aí, pô. Que legenda do quê, tio? Fiz nada, cara. Olha a legenda. Olha a legenda da foto. Tá sem celular, caralho. Tá sem celular, caralho. Qual foi, cara? Ai, qual foi? Qual foi? Qual foi, cara? Que que tá aí? Pode até olhar, mano. Pode olhar, pô. Tá de boa, caralho. Os caras é doidos. Mas me segue lá, me segue lá que... Já segui, já segui. Pode crer, mas que as mina... As mina olham, tá ligado? Essa parada aí, filho. Ah, tem muito seguidor, pá. Tá ligado que ele vai ser preso, né? É, por que que você acha que eu tô pegando? Ah, cara, é o seguinte. Aquele cara ali falou que se eu der um spray pra ele, ele vai pichar ali na Blitz, velho. Essa eu quero ver, essa eu quero ver. Alguém vai ser preso. Eu vou dar um spray pra ele, filho. Quando eu prometo, eu pago, hein? E eu pago também, tio. Eu vou pagar quanto que ele vai ser preso? Eu vou tirar três contas da poupança que eu tenho, velho. Eu vou pagar, tio. Eu quero ver o sprayzão. Eu quero ver o sprayzão. Você vai escrever verme, verme. Aí eu quero ver, velho. Olha lá, a polícia tá lá indo. Essa eu quero ver, essa eu quero ver. Calma, tem que parar aqui e passar pra ele. Calma, calma, calma. Vem cá. Calma, calma, deixa eu passar parado pra ele. Calma, calma, calma. Escreve verme. Escreve verme e já era. Como é que eu... Quer apostar quanto que ele vai ser preso, ele? Certamente. O que que ele tá fazendo? Ele vai por ali, mancando? Meu Deus, velho. Deixa ele lá do outro lado, bicho burro. Vai dar merda, saiu, velho. Podia dar uma carona pra ele, não é, velho? Então, né, pro mano. Isso eu tenho que ver de perto, velho. Não tem como, não, filho. Ele vai tomar uma cadeia sinistra, cara. Vamos falar que o carro quebrou. Vamos andando. O policial já viu ele lá lá lá. Quer ver? Ele vai tomar um rosa e vai desmaiar ainda ali, velho. Aquelas pedras. Vamos passar pra esquerda aqui pra ele poder pichar. Calma, calma. Não tem como ter blitz com o pessoal a pé, né? Não tem como. Salve. Salve, senhor. Não tem como, não tem como. Deixa eu ir. O carro quebrou. Aí é osso. Não tem como ter blitz com o pessoal a pé, né, senhor? Não tem como, né? Não é bom, pô. É bom. É, andar é bom. Faz exercício, pá. Onde é de longe pra você querer a maratona, pô? Nada, 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 pô. Esse coxa trouxa do caralho, pô. Deixa ele. Mano, cadê o cara, velho? A gente não viu mais o cara, velho. Aí tem um piche. Eu piche aqui, ó. Bem aqui na porta aqui, ó. Piche agora. Tem aquele lá, mano. Cadê ele, mano? O cara nem sai daí, pô. Cadê o palhaço, tio? Ah, ele lá, ele lá, ele lá, ele lá. Ele não consegue pular, mano. Ele passou pro outro, passou pro outro. Vai, 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 caralho. Vai, caralho, vai, caralho. Gente, desfaça, desfaça, desfaça. Nossa, aqui vai dar uma... Caralho, ele vai puxar, doido. Ele tá nem chamando atenção, não, velho. Olha lá, o policial tá nele lá, olha lá. O policial já tá nele, doido. Olha o policial nele já, velho. O que ele tá fazendo, doido? Olha o policial nele já lá. Ô, piciô. Prestando de ajuda? É, tá chamando o Uber, pô. É o cara que tá machucado, ó. Tá mancando. Consegui pular, parça. Viu vocês pararem aqui hoje? É, tá chamando o Uber pra mim aqui. Não, lá não deu, lá não deu. Aquela parede lá, tem algum problema. Tem que ser exatamente essa parede. Vai lá, vai lá, vai lá, confio. Essa eu confio, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tem que ser essa? Tem que ser essa aí, vai, vai. Rapaz, o pessoal da rota vai matar ele, se pegar ele ali. Alguém pichou lá em cima, lá, 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 lá em cima, lá na rota. Tira foto, tira foto dele, tira foto. Onde, onde? Tira foto dele pichando, tira foto, agachando. Meu Deus, dá pra pichar mesmo. Calma, deixa ele começar a pichar, vou tirar foto dele. Calma, calma, calma. Calma, 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 deixa ele botar a mão pra cima. Vou tirar mais uma, vou tirar mais uma. Ah, lá, 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 lá. Ah, lá, 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 lá. Ah, aí, p... Ah, não pode pedir dinheiro, viu, pra polícia, se nós entregar esse cara? Falando que não, que é um cara pichando. Ah, pichou, pichou, pichou. Ah, ele pôs no Instagram, pôs no Instagram. Bora, 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 bora. Não ficou, mas não ficou. Não ficou nem, rumora, 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 carai. Deu, 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 bora. Ah, ela ficou assim. Eu postei, olha lá, pichadona roda. Você escreveu. Vamos tirar uma foto ali, pô. Vermes? Melhor não, melhor não, né? Não, não, não. Deixa lá, deixa lá boa, carai. Aí sim, pô. Aí você pichou, nossa, cara, tio. Mas tá bom, ninguém consegue saber que foi nós mesmo, tá certo. Bora, bora, bora. A sexta, 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 a sexta. Você sabe que foi ele. Pô, eu tenho que voltar pra pra... Ah, é, tem que vender nosso peixe aqui, vamos ver quanto que vai dar, pô. Bora, vambora. E vamos se passar até o contato na igreja, menina? Pra depois ver a casa lá da favela que tu falou pra mim. Pô, o tilápia dá uma grana boa, tio. Dá, pô. Deixa eu ver isso aqui. Uh, pirarucu, bom, bom. E tucunaré? Tucunaré também é bom. Que isso, eu ganhei dois conto, pô. Ô, menina. R$9.000. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai, 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 vai. Não sei, mano. Os caras é louco, os caras é louco. Vambora, vambora. Me dá uma arma pra praça. Vambora, vambora, vambora. Toda hora você vai quebrar o carro do cara, tio. Vambora, vambora, vambora. O cara, já nem tem o bagulho. O cara aqui dentro, tio, não sabe nem que ele já tá morto já pela rota, já. Deixa ele. Ah, caralho. O cara da rota comentou, tio. Isso pode precisar ameaçar? O cara da rota. A pessoa é uma criança, né? É, então. Não, não, é. Mas vambora. Quem ameaça um dia é ameaçado, tá ligado, tio? A gente passa o carro, tá ligado, por cima, tio? Vambora, vambora. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui, foi, 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 foi.